Muito bom a todos aí no Brasil Aqui estou no outro lado do oceano Em Espanha No puerto deportivo de Estepona Simplesmente passo para mandar um grande saludo A meu amigo Celso Fará De Canis de Bulli Fará La Casa de los Tris Estamos aqui na luta, na correria Trampando E nada, deixa eu falar irmão Obrigado por tudo, estamos aqui ansiosos Na expectativa da chegada do sabotage Olha que é diferenciado, você sabe E você também é diferenciado neguinho Por isso que nós te chamamos E nada, só te agradecer cara, obrigado por tudo Obrigado pela atenção, obrigado pelo Tudo que você tem feito aí por mim Agradecer a família de Bulli Fará também E é isso neguinho, estamos aqui na expectativa Vamos meter Tricolor nesses gringos Vamos meter tricolor neles O moleque é diferenciado E estamos aqui esperando o sucesso dele O moleque vai render hein, você sabe Obrigado neguinho, um forte abraço Fica com Deus a galera aí Do Rio de Janeiro, eu sou lá da Bahia Mas estamos aqui Um forte abraço aí para todos, um salve a todos Tchau 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 Algum tempo ele estará aí, só no espanhol. Tá lindo, mano. Não é que tá irado, 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 irado. Aí, Daniel. Vagabundo aí. Daqui a pouco ele tá aí na Espanha contigo, meu irmão. E ele, a irmã dele. Camassuto. 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 Sai daí, vem. Ô, ô. Me deu uma pernada a ele. O que é o mal? Daqui pra quem não conhece é Fashion Week. Fashion Week. Daqui a pouco ela vai aparecer mais. Tô guardando ela sete chaves. Precisa-se, né? Esse mundo da criação só a gente sabe aí, ó. As dificuldades que cada ninhada passa. E tal. Tô guardando ela sete chaves, galera. Ela é a primeira três chocolate merda que nasceu no Brasil. Tô guardando, pô, pô. Pra ficar maior eu mostro pra vocês. Ela já tá com quatro meses, né? Tá escondida. Ó, Daniel. Já tá trocando dente de ela. Ó, ó lá. Ó, já nasceu no dentezinho normal. Não, Biasa. Não, acho que ela fez cinco meses. Eu vou até confirmar. Eu esqueci. É onde tá crescendo? Olha aqui, foi dar uma corrida. Olha aqui. Vou tirar o zoom aqui, ó. Foi dar uma corrida que ele já chegou aqui cansado, mano. O que que foi, Vergemic? Cara, como é que pode você correr só um pouquinho e você já tá assim, cara? Dá pra tia, dá? Vem. O que que foi, amor? Você é muito digissório, velho. Cara, foi legal de você já, mano. O cara de gato. Hum, vontade de apertar pra você, já. É, cara de gato. Hum, hum, hum. Não, né, Vadogui. Eu vou apertar pra você, ó. Hum, não tá apertando pra você, pra você da mãe. Vem. Não tenho vontade de morder você. Não é pra dormir, não. Por que você toca e você já começa a dormir, ó. Não, 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 nem, nem. Acho que a cuca vai pegar. Se não dormir direito. Tá, isso é a cadela que vocês viram agora, já correndo ali. E já querendo dormir, ó. A cuca vai pegar. Não, não, nem, nem. Acorda, 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 acorda. Você é mó vacilona. Acorda. Acorda, acorda. Vai, de novo. Vamos tentar dormir de novo. Pronto. Já fecha a olhinha lá, lá. Não, não, nem, nem. Que a cuca vai pegar. Se não dormir direito. Acorda, acorda, fechou. Vem cá, acorda, fechou. Ei, 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 ei. Acorda. Você tava correndo agora, ó o sol aí, ó. Ó o sol aí. Acordou? Abriu esse olhão? Vambora, 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 vambora. Você tá preso aí no chão? Vocês botaram o ímã aí, hein? Então vai, então vai. Vai pra mim, vai, mim, vai, mim. Vai, neném. Na, na, neném. Do meu coração. Se não, ronca, 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 papai. Ronca, ronca. Ronca. Ronca, ronca. Vai. Ronca, ronca, ronca. Ronca, ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Vou te dar confiança, mas não, sou bandido. É verdade, né? Mas agora tem umas novas resoluções aí. Principalmente lá na Europa. O cachorro precisa fazer sorologia. Antes de... Gente, vocês não vão acreditar. Quem tá aqui mordendo meu pé. Eu acho que isso é problema do Merlin. Acho que é carência deles isso. O perda aí... O que quer te mordendo o pezinho da gente. Vem pra cá, fechão. Meu Deus do céu. O que você é? Parece uma gata. Parece um felino. Uma preguiça que eu não sei de onde vem, gente. O cachorro aqui eu vou ter dificuldade de vídeo. Vou ter dificuldade de foto. Já até sei. O que era isso aqui que vocês estão vendo? Só que é por mim. Meio. O bicho tá pegando aqui. Ela tá assim, ó. Já viram isso? Ele tava acordado agora. Ei. Ei. Como é que é? Oh. Ei. Ei. Como é que foi, querido? Para, galera. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui agora comigo. No meu colo. Vocês conhecem aqui? Fashion Week. Fashion Week fará. Olha, ela não está à venda. Ela é a primeira tri-chocolate Merle que nasceu no Brasil. E o Cabir Minu Mago Menor foi o primeiro tri-lac Merle do Brasil. Feminha tri-blue. Deixa eu ver ela pra aí, ó, Jim. Disponível também. Ei. Menina. Disponível à venda também. Cowboy versus tri-wide. Linda, 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 vai. Tchau. Tchau.